Sim, só sobre o tema, acho que o que está pacificado aqui é a importância desse momento, dessa reunião, se não com o governador, pode ser até virtualmente, eu acho, nós temos tecnologia para isso, mas é, ou seja, é ter um planejamento e que se olhe para a nossa cidade com a devida vênia, com a devida atenção. E sobre os outros governos, posso lhe citar, por exemplo, o Apolinário, foi reformado no governo Tarso, como outras, mas no momento oportuno a gente pode conversar sobre isso. Dois convites, dois convites para os colegas vereadores. Hoje à tarde, às 13h30, tem a reunião com o Sindicerv, então na sala GNPTF, apresentando dados e tratando sobre a reforma da Previdência e faço um outro convite também, que vários colegas me questionaram aqui, que é uma reunião, eu solicitei para o nosso presidente da Sedut, que trata sobre os PAR e ITBI. Qual é o assunto, gente? A questão é o seguinte, nós temos programas habitacionais em que o ITBI, que é o imposto, quando o arrendatário pagou todo o valor dos 15 anos, quando ele vai passar para o nome dele, ele tem a isenção. O PAR, que é um programa habitacional, que tem um fundo social, ele tem uma legislação federal, que estabelece essa isenção para os municípios que não têm código tributário. Mas o nosso tem código tributário. E o que acontece? Um morador do PAR paga o mesmo ITBI que um morador de uma residência normal, que não é de um conjunto habitacional. Então, o que os moradores do PAR, esses que são arrendatários, que pagaram os 15 anos e que agora, em função de estar concluindo os 15 anos do período, eles querem exatamente conversar com o poder público para que haja uma adequação na nossa legislação municipal e que seja feita, seja repensado. Já que é um programa habitacional de cunho social, fica se questionando, bom, paga 2%, que é o mesmo valor de ITBI do que alguém que tem uma propriedade num bairro mais valorizado, vamos dizer assim. Então, a reunião é para isso. Nós já conversamos com o secretário Dornelis, conversamos com a secretária Grégora, acho que vai ser uma reunião profícua para a gente pensar em alternativas. E destaco para esses moradores, que muitos estão chegando no final do pagamento de todo o período e se deparam com o valor de ITBI, que é um valor alto, sendo um programa habitacional de caráter social. Então, convido também os vereadores para se fazerem presentes nesse momento. Era isso, obrigado, presidente.